A Semana do Bem Ambiente estava programada para a data de 5 a 9 de junho, porém, devido a chuva, essa maravilhosa chuva que Deus mandou para a gente, tivemos que adiar esse pit stop, que era para ser realizado no dia 8, e estamos realizando hoje, na manhã de sexta-feira, no dia 10. A Semana do Bem Ambiente contou no dia 6 e 7, com o curso de Brigada de Incêndio, formamos 34 pessoas do município como brigadistas. Tivemos no dia 8 o lançamento do projeto do lixo eletrônico, lá na Prefeitura Municipal, o container está lá à disposição, quem tiver aí em sua residência, uma geladeira, fogão, micro-ondas, computador que não usa mais, até mesmo celulares, pode dirigir-se até a Prefeitura, procura a gente lá, e tem também o container lá na porta para o pessoal fazer o descarte do seu lixo eletrônico. Na data de ontem, no dia 9, a gente realizou o plantio de mudas lá na Escola Hidro Correia, em parceria com os alunos, e estamos aqui hoje encerrando a Semana do Meio Ambiente. Mas também temos o mês do meio ambiente, tem ainda algumas ações a serem desenvolvidas, na semana que vem tem um feriado, mas na próxima semana a gente vai estar com um projeto de educação ambiental para divulgar para todas as escolas. E o pessoal aqui também hoje está sendo entregue mudas aqui no Pit Stop, como você gostaria de saber se aquelas pessoas que estão assistindo a matéria agora, que têm interesse em ter uma muda, como que funciona, Matheus? Estamos entregando aqui as nossas lixeirinhas também para o pessoal colocar nos seus veículos, os panfletos da Vigilância Sanitária sobre Qualidade da Água, e também as mudas. O pessoal que não está passando por aqui hoje e deseja retirar a sua muda, pode dirigir-se até o Viveiro Municipal, ali ao lado da Torre da Oi, na antiga sede da Impaer, e retirar a sua muda lá de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 13h às 16h. A gente teve a ideia de fazer porque foi um assunto muito polêmico, teve muitas conversas distorcidas, e a gente está com esse material para orientar o pessoal sobre a qualidade da água e como manter essa qualidade, até porque o DAE é responsável até o cavalete. A gente faz o monitoramento, que é função da Vigilância Sanitária, e a gente está orientando o pessoal, porque o DAE, a água, tem sido feita realmente com excelência, os laudos têm sido, a gente está à disposição também, os laudos vêm todos os meses que a gente colhe, a gente manda para Rondonópolis, e esses resultados têm sido satisfatórios. Porém, se a caixa d'água não estiver limpa, essa água não mantém a qualidade dela, então a gente está com o material disponível para o pessoal, tem orientação passo a passo para estar limpando a caixa d'água. E esse material vai ficar disponível também nos PSFs, na Vigilância Sanitária, a gente está distribuindo hoje e vai ficar disponível. Então, quem realmente tiver água de qualidade, se quiser, tem que manter a sua caixa d'água limpa. E é importante a gente lembrar também, se a população tiver alguma dúvida, procurar também a Vigilância Sanitária. Isso, a gente está lá para orientar e também para tirar essas dúvidas e mostrar aos laudos, que realmente é uma coisa pública, todo mundo tem o direito de saber, e a gente não é omisso em nenhuma situação, até porque nós estamos em defesa da população. Estamos aqui com mais uma ação da gestão, na Semana do Meio Ambiente, tivemos aí várias ações que aconteceram, e hoje está aqui com planfletagem, com a entrega do lixinho de carro, junto com os adesivos de orientação. E aí é uma parceria com a Vigilância Sanitária também, que está aqui integrando sobre a água, que é um passo a passo aqui de como cuidar da sua água na sua residência, porque o município tem a obrigação, sim, de zelar pela água. Nós tivemos aí, há alguns meses já, uma grande movimentação sobre a nossa água, e eu acho que a orientação é muito importante. Então, assim, todos têm direito de saber, de correr atrás, então está aqui a Vigilância Sanitária, através da Rosângela e toda a equipe, se disponibilizando a estar, acompanhando, a estar divulgando e orientando. Então, a gente só tem a agradecer às duas secretarias, o Meio Ambiente lançou uma campanha super importante, que é do lixo eletrônico, Então, já quero aqui solicitar a toda a população, contribua com essa ação. Por quê? Porque ela vai ajudar o Hospital do Câncer nosso aqui do Mato Grosso. Então, é muito importante que vocês, cada um que tenha na sua residência qualquer tipo de eletrônico, leve até o container, se for grande, entre em contato com a secretaria, nós vamos buscar, porque isso será revertido ao Hospital do Câncer. Então, acho que é uma campanha que é obrigação de todos. Nós sabemos que estamos sujeitos, a qualquer um de nós, a precisar desse serviço, e o município é parceiro com o hospital. Então, é um atendimento muito importante, muito bom, a gente só tem elogios das pessoas que estão fazendo tratamento, e cabe a nós aqui contribuir. Toda a população vem aderir a essa campanha junto conosco, né? Nós precisamos de vocês. Tragam seus lixos eletrônicos, para que a gente possa reverter o Hospital do Câncer.